Saúde! A nós viva! Saúde, gente! Sou o Meliano Emanuel Beato. Pra quem nunca bebeu vinho e está pensando em começar, qual que é a sua primeira recomendação? Bom, pra quem já começou a beber vinho, mas fica horas pra escolher uma garrafa no supermercado ou uma loja de vinhos, o que você recomenda? Claro que na vida a gente tem que dizer, é muito bonito, né? Você joga pra plateia. O importante é o vinho que você gosta. Poxa, não é bem assim. Você tem um vinho barato que você toma com frequência, que você gosta? O Brasil faz vinho e espumante bom? Por que que o brasileiro bebe tão pouco vinho? Olha... Por que que você não recomenda de jeito nenhum? Que você fala, Deus me livre, esse vinho é muito ruim. Eu vi que você escolheu um espumante nacional. Safra, do 2015, de Bento Gonçalves. A Vigais é um dos mais importantes dos espumantes brasileiros. O espumante brasileiro que tem muita qualidade. Vários produtores fazem excelentes espumantes brasileiros. E por isso eu trouxe. Então você está me dizendo que o Brasil faz vinho e espumante bom? Vinhos brancos, tintos e espumantes bons. Mas tem a tradição do espumante. Existe uma certa tradição por questões climáticas. Saúde. A nós viva. Saúde, gente. Tintin. Vamos lá. A saber, champanhe, nem todo espumante é champanhe. Todo champanhe é um espumante. Na verdade, todos são espumantes feitos pelo mesmo método. Que dá mais complexidade de champanhe da região de champanhe. Segundo a fermentação na garrafa. Segundo a fermentação na garrafa, é isso. Então, aproveitando para dizer que nós temos sim belíssimos vinhos brasileiros. O que a gente não tem ainda, eu costumo dizer, ainda é um corpo. Ou seja, numa mesma região, a gente tem muitos vinhos que ainda não... Desandados, mal feitos, diluídos e alguns excelentes. A boa notícia é que existem alguns muito bons vinhos, mas nem todos. Inclusive sobre espumante, né? Todo mundo fala, espumante brasileiro é uma maravilha, espumante brasileiro é uma maravilha. Eu falei, qual? Porque muita gente pega carona a Cavigás, a Xandom, a Valduga, que são bons produtores, entre outros. Então, tem vinho branco, tinto e espumante bom. Sim. Que eu já provei mais tintos do que brancos. Na Serra Catarinense existem excelentes vinhos brancos sendo produzidos. Começou muito com a Vila Franchione, que foi um dos pioneiros lá. E hoje muitos outros menores, médios, estão fazendo belíssimos brancos. Sr. Emiliano Emanuel Beto, para quem nunca bebeu vinho e está pensando em começar, qual que é a sua primeira recomendação? Bom, muita gente acha que o importante é beber e não estudar, né? Os preguiçosos. Lógico que é bom só beber, né? Mas, pega um livrinho para ver sobre uvas, sobre regiões, mapas. Sim. E compre suas garrafas, comece comprando suas garrafas. Cada uva vai dar uma identidade para o vinho. Cada, às vezes, há vinhos, para quem não sabe, há vinhos que são feitos com mais tipos de uva, mais do que um. E, às vezes, um monocepage, ou seja, um vinho varietal, ele é feito com apenas um tipo de uva. São esses nomes que estão estampados nas garrafas, né? Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, só para uma aulinha básica aqui. Enfim, e essas uvas vão dar características específicas delas. Claro que leva em conta outros fatores, como, por isso que eu falei para estudar mapa, a região onde é feita. Você estudando mapa, você vai vendo regiões, porque as regiões também dão estilo, né? Sim. Então, além da uva, você tem também as características da região. E isso que a gente chama de tipicidade, que eu acho que são as coisas fundamentais. Para quem já começou a beber vinho, mas fica horas para escolher uma garrafa no supermercado, ou numa loja de vinhos, o que você recomenda? Eu vou dizer até a resposta de muitos. Poxa, vamos no vinho chileno e argentino, que tem melhor custo-benefício. Não, não estou de acordo. Ah, vamos procurar vinhos mais jovens, que não devem estar passados. Não concordo. É como, eu costumo dizer, eu gostar de ler, vou numa biblioteca, eu não tenho acesso aos livros, então eu não posso ler um trecho e não conheço o autor. Você não conhece o vinho, você está na garrafa, você não conhece o autor. Você sabe apenas alguma coisa, pô, autora de tal região, então você não viu nada. Quer dizer, é só se você lembrar de alguém que te indicou aquele livro. Você vai no supermercado, você vai ver lá o nome do produtor, se você nunca provou aquele vinho, você não tem como você saber se ele é A, porque ele é chileno, porque ele é da uva X, por exemplo. Não, às vezes uma uva importante como Cabernet Sauvignon pode fazer um vinho não tão bem feito, né? Ou ruim. Uma região incrível, uma região como a região de Bordeaux, região que soa mais Bambela, de todas as regiões do mundo, Bordeaux, Borgonha, ou Champagne, pode produzir vinhos ruins. O que tem que ser feito é seguir dicas, por isso que às vezes um estabelecimento tem que ter alguém para dar umas dicas e você pesquisar. Beato, existe vinho bom e vinho ruim, ou existe vinho que a gente gosta e vinho que a gente não gosta? Eu acho muito boa essa pergunta, porque é um paradoxo, porque... Não, é sério, gente. Claro que na vida a gente tem que dizer, é muito bonito, né? Você joga para a plateia, o importante é o vinho que você gosta. Poxa, não é bem assim. Prazer é a finalidade máxima, mais importante de cada um. Mas eu acho que a gente sempre pode aprender a ter prazer, a melhorar um pouco em relação à qualidade. Você tem o Tiririca cantando e o Tom Jobim. Eu prefiro o Tiririca, não tem nenhum problema. Você não pode dizer que o Tom Jobim, o músico vai explicar por que o Tom Jobim é melhor do que o Tiririca ou tantos outros aí, né? Então vamos falar dos ruins. Eu vou apertar ainda. O que você não recomenda de jeito nenhum que você fala, Deus me livre, esse vinho é muito ruim. Tem produtor que produz uvas com... não viníferas. O que são as uvas viníferas? Essas que a gente está estampada na maior parte dos rótulos da garrafa, né? Sauvignon Blanc, chardonnay, melô, cabernet Sauvignon e tal. E tem aquelas uvas como a Isabel, que é uma uva de mesa. Que a gente come, compra no supermercado. São Roque é o berço desse tipo de uva, né? Região de São Roque, São Paulo. Mas alguns produtores hoje estão empenhados em dizer nós fazemos vinhos de uvas não viníferas com qualidade. Eu até hoje não tomei. Até dos bem intencionados. Então fuja dos vinhos de São Roque, é isso? Não todos. Tem alguma coisa já de vinífera. Agora, tem uma coisa. Tudo é possível no mundo do vinho. Então eu fico esperando a hora que vier. Mas por enquanto fuja de vinhos de uva de mesa. Muito cuidado com os vinhos suaves, ditos suaves no Brasil, que existem. Existem vinhos doces maravilhosos, meio doces maravilhosos. Mas esse que vem escrito suave já é um apelo para aquele que quer beber um vinho docinho, que normalmente tem acréscimo de açúcar, que não é também uma coisa que vinhos de qualidade que vão fazer isso. Você tem um vinho barato que você toma com frequência, que você gosta? Está sempre na sua adeguinha lá em casa? Barato é muito relativo, né? Mas vamos dizer vinhos assim de ali na faixa de 60, 80. É difícil a gente encontrar vinhos a propósito, sobretudo com os preços que estão subindo a cada dia no Brasil, por conta de mudança cambial, impostos que aumentam. É muito difícil encontrar vinhos abaixo de 60 reais, assim, que sejam bons. Ali na faixa de 60, indo para 80, tem muitos. Há vinhos franceses mesmo, muita gente fala que vinho francês só existe bom, se for caro, mas não. Existem vinhos franceses, existem vinhos brasileiros. Eu me lembrei, por exemplo, da Guatambu, para citar um nome de uma pequena... Guatambu. Não conheço. É, Rio Grande do Sul, produtor Rio Grande do Sul brasileiro, que tem vinhos com bons preços, não eleva os preços, ficou até mais reconhecido por sommeliers e produz alguns belos vinhos e sem serem caros. Então você vai encontrar nessa faixa. Para lembrar de um brasileiro. E agora, o que vamos beber? Um branco muito específico, muito desigual, um branco que faz meus olhos brilharem, aguçar, aguça meu paladar. E de todos os amantes de vinho, é muito engraçado, os sommeliers, normalmente, gente que curte vinhos, você acaba sempre se encantando com os vinhos que são os vinhos de Jerez. Espanha. Espanha. Que produz um vinho bem peculiar. Ele é um vinho fortificado. Fortificado é aquele no qual se acrescenta a guardante vínica. Um pouquinho. Como é feito o vinho do Porto, também em Portugal, no norte do Portugal. Aquele vinho doce. Só que esse vinho é extremamente seco. Você vai ver que coisa... É uma surpresa. É... diferente de tudo. Aromaticamente, muito complexo. Complexidade é um tema muito bom para a gente falar sobre qualidade de vinho, tá? É um dos fundamentais. Maior complexidade, melhor é o vinho. Olha que cor linda, hein? Pois é, e é um vinho para aperitivo, muito legal, mas também acompanha coisas mais fortes que são, às vezes, algumas comidinhas que são muito difíceis de acompanhar vinhos normais que acabam estragando o vinho. Como azeitona, você pode... salames, presuntos. Você acredita em harmonização que branco é para carnes brancas e tinta, para carnes vermelhas ou isso é uma bobagem? Marcelo, tudo isso é muito pensado, testado, experimentado. Então, é... sim, acho que tem a ver. Então, tem gente que fala... Ah, para mim não interessa a harmonização. Assim como a gente está falando de qualidade, né? É importante o que eu gosto. Também na harmonização se fala muito disso. Mas acho que as pessoas podem procurar ter mais prazer, porque uma harmonização correta existe, ou próxima do correto, ou equilibrada, faz você, às vezes, sabe, levitar. A história do degustar é beber com atenção, é uma velha frase. Boa! É... que... eu acho que também as coisas que a gente... sei lá, o pão de queijo com café... as coisas que a gente... procurar algumas coisas que dão certo. Gostei disso que você falou, degustar com atenção. O vinho é para degustar, né? Vinho não é água. Tem um porquê disso. Eu acho que o vinho tem nuances que poucas bebidas têm. Algumas até têm. Às vezes, o vinho tem um aparato de nobreza, que é bom de mistificar, mas, ao mesmo tempo, tem um porquê, né? De história, eu fico tentando entender o porquê. Então, hoje em dia, né? Aliás, muitos dos meus amigos especializados em cerveja, eles dizem, pô, mas a cerveja também tem história, também tem... também é milenar, também tem complexidade... Tá, mas vamos lá. O vinho tem. Existe uma complexidade dentro de... das sutilezas. As coisas não são tão óbvias. Quando a gente fala... a gente está falando aqui, a gente fala muito de aromas de vinhos. Uns, os experts adoram ir atrás dos aromas, buscar todos os aromas, os florais, os frutados, os balsâmicos. E existem os incrédulos. Ah, não existe nada disso. Isso é gosto de vinho, pronto, acabou. Mas não. Quanto melhor o vinho, mais complexidade ele tem. O vinho, além de tudo, ele tem a diferença de... uma mesma região, vários produtores que fazem vinhos diferentes. O clima pode variar, você tem, além de tudo, os métodos de vinificação que são diferentes, que dão uma diferença enorme. Então você está me dizendo que o vinho é a bebida alcoólica mais nobre que existe. É isso? Mas é... rica em diversidade. Eu acho que aí o vinho ganha. Por que o brasileiro bebe tão pouco vinho? Olha, eu tenho certeza de que o problema é preço. Abaixo de 60 reais, não existe, mas são pouquíssimos os vinhos que vão ser muito bons. E gente, 60 reais, para quem toma cerveja, já é caro, né? Fazendo um paralelo, como na França ou como em qualquer outro lugar. Ou Chile, que está aqui do lado, Argentina, Uruguai. A gente tem vinhos de 3, 4 dólares, vamos dizer, no supermercado, que é decente. Para fazer um... falar um pouco do Brasil, a produção é muito cara no Brasil. Por isso que a gente não é nem competitivo com os vinhos internacionais. Está dizendo que tem muito imposto dentro da garrafa, é isso? Muito imposto, pouco incentivo para as coisas de... os apetrechos para se fazer um vinho muito são importados. Ainda precisa se importar muita coisa. E aí é difícil, a importação é muito, não tem incentivo nenhum. Os impostos todos, é difícil, o vinho brasileiro acaba não saindo. Quais são os maiores inimigos do vinho? O que a gente não pode fazer com uma garrafa de vinho? Eu já vi umas barbaridades por aí. Então, tem barbaridades, barbaridades bárbaras, mas eu acho que tem um cuidado que pode ser bárbaro e nem se percebe. A temperatura do vinho é uma coisa fundamental. Agora, qual temperatura ideal, vocês vão perguntar? São... a gente tem que pegar aí guias, mas posso falar rapidamente? Claro. Brancos, espumantes, em geral, entre 7 e 13 graus. Os tintos, alguns ali próximo a 16, mas em geral 18 a 22. Não é incorreto. Então, se pegar um tinto e colocar para refrescar, onde? Geladeira, congelador ou no gelo mesmo. Tanto faz como você vai levar ele à temperatura ideal. Portanto, é deixar na temperatura ideal e beber na temperatura ideal. Não, mas você acha correto, por exemplo, as pessoas guardarem o tinto na geladeira antes de abrir? Direto? Ah, deixa lá de... Guardar na geladeira é uma dica boa para quem não tem adega em casa, porque conserva melhor do que deixar no calor se você está em uma região quente. Uma coisa é a temperatura de conservação, outra coisa é de serviço. O serviço é aquela que eu falei. Você tem que tirar da geladeira, o vinho tinto, por exemplo, está na geladeira e deixar ele chegar aos 18, 19... Tira uma hora. Isso. E a pessoa que abre o vinho e não toma a garrafa inteira, como é que ela deve fazer para conservar o vinho? Então, essa é a dica. Existe uma rolha de borracha com uma bombinha, que a gente chama de vacuvan. Você, com essa bombinha, tira, através da rolha de borracha, o ar do vinho. O oxigênio é o inimigo, o número um. Então, faz com que o vinho possa se conservar um pouco mais de tempo. Tintos conservam, em geral, menos tempo do que os brancos. E agora, quanto tempo pode ser conservado? Depende do vinho. Se ele é muito novo, ele conserva mais tempo. Se ele é muito envelhecido, é difícil até passar de um dia. E aquele truque, não sei se é verdade, se funciona, eu já fiz algumas vezes e funcionou. Você abre um espumante, chama champanhe, não toma a garrafa inteira. E aí, você não tem lá o stop, né, para brecar. E eu já usei em alguns locais uma colherzinha de café em cima. Funciona? Mas você vai guardar isso na geladeira. É. Antigamente, a gente fazia isso, quando eu já não era sommelier. Eu não sei, eu não testei, para ser sincero, mas acho que não funciona, não. Eu já testei e funcionou. Funcionou? Ixi, meu Deus. Não sai, não sei o que acontece. Eu vou fazer, eu vou abrir três, porque essas coisas são todas, eu adoro experiências, né. Vamos lá. Então, eu vou abrir, no mesmo momento, três espumantes iguais. Isso, boa. Deixar um com colherzinha, outro com rolha, outro sem nada, vamos dizer assim. E aí, a gente volta aqui para falar. Mas deve ter alguma coisa física, sem dúvida nenhuma, não deve ser só um mito. Eu não sei. Mas deve ter um pouquinho de segurar, deve ser alguma coisa física aí. Pode ser. Físicos, por favor, nos ajudem. Manuel Beato, eu preparei aqui um jogo rápido, bate-bola, você topa? Eu topo, só que eu sou lento, como você está pensando. Você já bebeu todos os vinhos que gostaria? Qual que é o seu Sauvignon Blanc preferido e por quê? É o vinho do... Qual que é o seu Cabernet Sauvignon preferido? E o seu Merlot preferido? Ah... Qual é o seu Chardonnay preferido e por quê? Bom ou ruim, você pode ter em todos. E qual que é o seu Champagne preferido? Você gosta mais? Tudo que a gente bebeu tem o tal do sulfito. O que é o sulfito? Ele faz mal à saúde. O que é o Astán? O que é o seu ar? O quê que é o embarrassador? Eu vou levar... É o mesmo dia. Baodedo?